Música Então, sou Edu Lopes, tenho 12 anos e sou gerente do Memorial. Estou aqui na Fundação Casa Grande há dois anos e também faço esse trabalho de guiar os visitantes que vem aqui na Fundação, para ser todo o nosso trabalho e nossa aprendizagem. Então, aqui é a primeira sala, que é a sala dedicada ao Coração de Azuis. Quando vocês podem ver muitos anos, que antigamente toda a casa que faz aqui na nossa região dedicava a primeira sala ao Coração de Azuis. Mostramos fotos da casa em Guilhas, mas de seu período de restauração, em 1992. Aqui a gente mostra material da sua construção e também material encontrado na sua restauração. A gente, na primeira sala, recrutou toda a história da casa, toda a história de quem construiu. Foi quando chegou os companheiros em 1717, século XVIII. Expulsaram os índios que nessa localidade habitavam. Não nos fizeram que eles fugissem para a chapa do Guarari. Lá onde foi que eles começaram a matar os animais. E até hoje a gente resgata essa história. Aqui o meu é o Cariozinho, ele é o guardião da casa grande. Assim, no nosso gibis, para eu dizer, aqui na fundação, a gente acredita que ele é um índio encantado que aparece para os meninos aqui na fundação. Aqui a gente mostra as fotos. E ela tem comissão a educar crianças e jovens através de seus quatro programas. Memória, artes, comunicação e turismo. Então vocês podem ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida, isso é a coisa do arco. Porque tem formato de arco que antigamente toda a casa das fazendas de Tino. E aqui é onde a gente expõe o mapa antropológico do Cariri. A gente encontra dois sítios. Os mitológicos e os arqueológicos. Os sítios mitológicos são aqueles sítios onde é encontrada toda a parte da mitologia presente naquela área. E nos sítios arqueológicos, onde a gente encontra indícios de uma sociedade humana. Por exemplo, o sítio lítico, o sítio rupeste, o sítio santo. E nesse quadro a gente expõe a história dos caririenses e do povo cariri. E essa é a sala de etnias. O etnias significa povos. Mostramos fotos de crianças que têm características indígenas. Ali em cima, aqui é o quarto de Miguel, que também tem a casa grande. Que é aquele onde habitava o Miguel, né? Miguel é o pai do fundador da casa. E seu Miguel já foi farmacêutico e também foi um grande político aqui dentro dessa casa. Aqui é uma máscara que é semelhante, né? De madeira, a que os índios usavam para produzir os seus rituais de danças. Essa é a sala de mitos e lendas. O de mitos significa os personagens. E lendas são as coisas que são quando o povo mais velho da nossa região. Nessas bandejas a gente expõe lendas. E se a gente não tem para ver, cada uma das lendas tem uma ligação com a outra. São todas as lendas que os caribis contavam. Aqui é o meu agente com uma igaçaba, que os índios usavam como urna vulnerável. Aqui é a gente que eles mandaram. Esse entevo é um entevo secundário. Que era assim, primeiro, quando o índio moria, eles enterravam na terra. Logo após um tempo, retiravam a pena dos ossos e colocavam na igaçaba. Aí eram dois entevos. Um entevo secundário. Que o primeiro, eles enterravam na terra, logo após, na igaçaba. E tem outro entevo, que é com as igaçabas maiores. Que se chama entevo fetal. E eles enterravam na terra. E eles enterravam na terra.